Rosa do deserto, eu posso plantar no chão? De muito seguidor, faz essa pergunta para mim Olha aí, essa daqui eu comprei gente, eu comprei essas 5 mudinhas Já comenta aí o que vocês acham do preço, que eu postei outro dia o vídeo Mas muitos seguidores começam a me seguir Eu paguei 8 reais em cada mudinha dessa rosa aqui Elas vêm nos copinhos, eu tirei e plantei aqui E agora eu vou levar ali e mostrar para vocês Uma que eu plantei no chão, para vocês verem como está linda Pode plantar no chão Agora sim, no chão seco não Você tem que ajeitar o canto, você bota um adubozinho Fica molhando e você vem e planta sua rosa no deserto Olha isso daqui gente, olha o brilho dessa rosa Olha como ela está bonita aí, sem praga, sem doença Ela ainda não floriu gente, aqui é uma muda Eu nem fiz pau nem nada, vou deixar ela crescer aqui até não aguentar mais E olha, plantei no chão Só que eu não enterrei o caldex todo Deixei ele aqui um pouquinho para o lado de fora Aqui é folha que se decompôs, eu botei um pouco de esterco de gado E está aí, olha aí como ela está linda Então se de repente você tiver uma, não tiver o seu vaso muito pequeno Ajeita assim um cantinho dentro do seu jardim e planta ela Gostou da dica? Compartilhe e me segue para mais Gostou da dica? Gostou da dica?